Fala meu povo, meu povo Hoje a gente tá aqui na Ceasa, galerinha Eu vi hoje que já chegou o milho, meu povo E agora a gente vai ver, velho Chegou o milho aqui agora Agora já tem milho aí com força Vocês naquele dia a gente fez um vídeo aqui Praticamente não tinha milho nenhum, galerinha Agora tem milho pra dedéu, velho Como assim, Pedro? Como assim? Vira aí, Pedro, 10 centavos Agora tem milho, meu povo Caramba Agora chegou o milhão, velho Chegou o milho de verdade, meu povo, agora Vamos dar uma volta bem bacana pra vocês verem aqui A parte do milho Tem a parte ali do folclore, que tá ali o pé de serra ali Virado no xerém E a gente vai lá, velho, caramba Já tá batendo aquela vontade De dançar um forrozão, velho Tá não, Pedro? Não tá, Pedro? Vamos lá pra vocês verem que já tá aquela vontade Bem massa, velho, de dançar um forrozinho E praticamente, meu povo, agora começou mesmo A venda de milho Aí festa de São João Praticamente, e tá assim, meu povo Agora tá assim, meu povo Agora tá assim, agora, meu povo Agora começou de ver E tu, Pedro? Vai dançar não Não vou melar minhas sapatilhas Vou deixar pra Garuaru, meu povo Então deixar pra lá Pra gente ir, ó Caramba E agora começou de ver, meu povo Você que tava aí agoniado Pra o forró O forró tá agora, galera Isso é nosso Recife, meu povo Olha, vou dar uma volta pra cá Só pra vocês dar uma volta Tem muito bacamarteiro E os caras tão tudo aqui, ó Botando colorau na espingada E toma ele, tira pra cima É não, Pedro? Não é? É, é, galerinha Caramba, cadê? Eu quero ver o cara botando um colorau, véi Dando um pipocão aqui Mas assim, tem que ver, ó Isso aqui é tudo bacamateiro, meu povo Aqui é bacamateiro espalhado De diversos cantos daqui do nosso Recife, ó Caramba, tá animado demais aqui, véi Tá animado demais, véi Assim, só pra que vocês entendam Praticamente É, eu sei que já começou Esse mês todinho aqui no nosso Nordeste É É festa de São João Pra todo canto que vai, meu povo Mas assim A gente Quando vê Assim, que Você se toca mesmo Que chegou São João, véi É muito diferente Você fica alegre Vamos dar uma volta ali por dentro, meu povo Vai ver o que tá ali por dentro Tem tanta gente ali dentro Eu quero ver o que é que tem ali Pedro é da muvuca O que gosta de ver o que tá passando ali por dentro A maioria aqui é tudo bacamateiro, véi E aqui é tomatão comendo com força Manguzapa, manhã, canjica Aqui é pra dar de graça, meu povo Você chega aqui, você come a canjiquinha Caramba Uma canjica grande Tá inaugurado Inaugurou já de hoje em diante O milho aqui vai ser vendido com força, véi Vai não, Pedro Vocês se lembram que quando a gente veio aqui Vira aí, Pedro Vamos pra ali Vocês se lembram que quando a gente veio aqui Só tinha duas, três, quatro pessoas ali vendendo milho Então, agora pra onde vocês olham, tem diversas pessoas vendendo milho, véi Vou até ali só pra vocês verem o tanto de gente já negociando milho, véi Aqui na Ceasa Você vê aqui, tudo isso aqui agora é o pátio do milho, galerinha Agora, então tudo isso aqui, ó Praticamente agora vai ser tudo milho, daqui a pouco vai começar a chegar mais caminhões E caminhões de milho, véi Então isso aqui praticamente vai ficar de um jeito que você só vai ver aquelas pinhas De milho, véi, aquelas montanhas Então vou até ver quanto tá o preço E a minha esposa já disse Pedrinho, não se esquece de mim não Isso traz o meu milho que eu quero fazer comida também Da época, então vou ter que levar aqui Dale, meu brother, beleza? Vou levar aqui no mínimo umas meia Umas... No mínimo umas... É, uma mão não, meu povo Vou levar... É, como é que se diz? É meia mão, vinte e cinco Só pra eu e ela tá de boinha Caramba, é muito massa, véi Ei, tá aqui vontade danada, véi De dançar aí, ó Pastinho da Ema Vai que massa, véi Lampião e Maria Bonita Tá ali, ó, virado As pessoas que tão fora de Recife Vão vim com aquela saudade tão grande, véi Por quê, Pedro? Porque essa época tava por aqui, ó Nas palhoças Atrás das quadrilhas Dançando forrozinho E muitos estavam em São João Pai que é bacamateiro, véi Cada um as pingadas Maior do que minha canela, véi É mesmo, meu povo E o que é bonito da tradição da gente É isso aqui, ó, meu povo, ó Que não tem idade, véi Olha as senhorinhas Você vê que não tem idade, véi Todo mundo gosta de expressar a sua cultura O seu folclório, véi Então é muito massa, véi Muito massa mesmo De ver, de acompanhar De mostrar pra vocês como é massa, véi O nosso Nordeste Como é massa a nossa cultura, galerinha Então muitas pessoas Não entendem como é a cultura dos nordestinos Mas vou falar uma coisa pra vocês, meu povo É uma das melhores culturas do Brasil, véi E é, Pedro? Por quê, Pedro? Por quê? Por quê, meu povo? A gente esboça a nossa alegria O nosso sofrimento, galerinha Através da nossa cultura Através das nossas raízes Da nossa raiz, véi Então pra nós isso aí é muito gratificante É não, Pedro? Não é? Vocês nem tem ideia, meu povo O quanto é muito massa pra gente O matão aí é rasgando o faísca do chão Enquanto isso Vamos pesquisar ali o preço do milho O mais baratinho que tiver Pedro vai comprar Não, Pedro, não vou O mais barato, galerinha O que for mais em conta Assim, pra mim não tem importância de tamanho, não, véi Pois Pra mim, minha esposa tá muito bom demais, véi Vou perguntar de um por um Pra ver o que tá mais barato Tá por quanto ele, galegão? Tá por 50 a mão desse aqui, ó, galerinha Mas também aqui é o milho, meu povo Aqui é milho grande É desse aqui, ó Mas vou dar uma pesquisada bem bacana Bem massa pra gente ver o preço desse aqui Eita! Bom bicho! Danosso! Caramba! Oxe, eu vou... Peraí, meu povo Deixa eu ver ali Que ali agora começou a tomar embarcar madeiro Ali tá dando pipoco E Pedro vai lá dar uma olhada lá Desculpa aí, meu filho E Pedro vai dar uma olhada ali Que bem massa, véi Caramba! É não, véi Aqui nós estamos começando Vamos pra ali, meu povo O cara deu um tiro Que aí foi um Um tiro de bacana madeiro, meu povo Ah, deixa eu ver Bora! Solta aí Bota colorau aí Bota tempero aí Que eu quero ver agora Meus povo aqui Quer ver também Caramba! O cara deu um pipoco Tá dando no osso, véi Eu acho que eles já estão indo-se embora Esse grupo aí, ó Já não estão indo-se embora Assim Tava passando na televisão, véi Então eu vim correndo Pra tentar pegar eles Aqui é Esboçando a cultura, véi Do bacana madeiro Mas assim Ó, já estão indo-se embora Caramba! Bota tempero aí, menino Bota tempero aí Nessas pingadas Já estão indo-se embora, galerinha Esse aí eu vi na televisão Que é de São Lourenço Da Mata Que massa, véi Bora, Pedro! Pra perto, Pedro! Caramba, o que me chama a atenção É muitas senhorinhas, véi De setenta, oitenta anos, véi Assim, diz assim o quê, Pedro? Eu comecei a sair Eu era mocinha, Pedro Então Enquanto As minhas canelinhas Tiverem cem por cento Eu vou estar aí, Pedro Olha aí É tudo É tudo senhorinha, galerinha Que massa, véi Quer dizer Não deixa a cultura morrer Nem a pau, véi Isso aqui é o bacana Isso aqui é o massa, véi Pois As pessoas não deixam A cultura da gente Assim, se apagar E outra, vim É Esses aí um dia Vai se aposentar E já tem uma geração aí nova Que já estão aí Muitas pirraínhas Já estão Segurando já Essa bandeira aí, meu povo Pra não deixar A nossa cultura A nossa raia Assim, parar pelo tempo Caramba, eu acho bonito, véi Quando eles dão um tiro Dessa soca-soca aí Mas Bota colorau aí, garotinho Eita Outro lá embaixo Dá noce É bonito Bora garotinho Bota tempero aí Que eu quero ver Estrandou aqui Agora vai Vão eles já ir Medindo qual é o que tem Um cabo maior Será que vai ser agora, véi Bora, garotinho Eu acho que ele ainda Vai botar Essas bolsinhas Que ele anda É tudo É tudo Faísca Pra botar Nas pingadas Galerinha Como assim, Pedro? É tudo É Pólvora, galerinha Que ele anda aí Nessa mochila aí Cada um que tem Uma pingada Tem sua mochila Então Cada um que bota mais Mais pólvora Dentro da mochila Pra não deixar faltar Né, meu povo? Já pensou na apresentação A pessoa querendo Meu povo Soltar aí Não ter um Então a turma Estão tudo aí, galerinha Bora o que eu quero Não ter um aqui meu povo, aqui vocês vão ver agora como é que é, enquanto lá estão na dança a gente vem para cá para vocês verem mais ou menos como é que funciona dá, eu vou pirrar, beleza, estamos juntos garotinho, estamos juntos então estou aqui, daqui a pouco chega ele dos monstrinhos de quem? segura campeão ele nunca atirou pela primeira vez não, a primeira vez galerinha, ui eita bexiga, caraca, é muito massa velho, isso aí é para você velho, olha o meu povo tá danoso, caramba o cara botou muita pólvora velho, isso daí estava virado caramba ô meu brother, é pago para dar um tiro, é pago caramba, que massa velho, eu fiquei doidinho agora de dar um, dar um tiro eu vejo cada espingada bonita, isso aí queimou essa daí, falhou a pólvora caramba, que massa velho vou tentar ele chegar lá um pouquinho ali para perto para vocês verem galera como é que ele bota pólvora olha quem mais vai querer tirar eu olha quem mais vai querer tirar vem aí, meu doido vai, 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 vai ele achou fraco, ele achou fraco é, é, o cara é tirado em pistola, ele vai ir, vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai tar noço caramba, é muito massa velho eu eu agora eu vou galera vai não Pedro, não vou Pedro com medo da nossa galerinha mas assim, eu vou velho, tentar aí como é que é, ver como é que é vou deixar a minha sombrinha aqui, para não esquecer velho então Pedro vai dar um vai e tem mais galerinha voou, eu nunca, então estamos juntos, eu nunca vi não, talvez já esqueçou aí oi, estamos juntos garotinho, estamos juntos então eu vou galerinha, o cara está sentando ali assim nunca eu tive essa experiência não, a gente vai ter essa experiência agora outra vez você chegou ali, eu não vi você não aonde? eu vi ontem é ontem aqui ontem é ontem eu estava aqui, ontem é ontem e agora Pedro, agora Pedro, agora vem da gente aí galerinha tu segura aqui Galilão, segura aqui vai para ali, olha, pega só aqui embaixo, está ligado? só aqui embaixo, só aqui embaixo, só aqui embaixo arrepa ali, rapaz, tu me pega ali? você negra, bicha barbocinha acorde aí barbocinha, você negra bicha agora tem que botar até eles, meu irmão deu um sinal para o seu colega e aí está pegando todo tá, vai, acosta o Pedro por que Pedro? por que Pedro? caramba, meu irmão fiquei com o meu ouvido doendo ação, valeu, estamos juntos, meu povo, vira aí, meu povo, estamos juntos meu povo, é muito massa, velho, a sensação de tu, de tu, de tentar dar um, é, uma espingadinha dessa daí pôs uma, uma sensação bem bacana, velho, a primeira vez pegando até a sombrinha, velho, a primeira vez foi muito massa valeu aí, meu brother, meu irmãozinho, valeu, valeu mesmo, que experiência massa, velho foi não, Pedro, não foi? caramba, agora vou dizer uma coisa para vocês eu estou com o meu ouvido aqui todo dolorido, assim, dolorido não, né assim, o zumbido, velho, de perto praticamente foi muito próximo então, mas assim, uma experiência bem boa, eu fazia de novo, de novo eu fazia então, foi muito massa, velho eu só vejo esses pessoal fazendo esses bacas mateiros assim, na televisão ou se não, quando eu passo quando eu estou vendo aqui uma atração cultural dessa aí eu tive, eu tenho essa experiência de ver, velho mas assim, para você, é, experimentar é uma sensação muito massa, velho então, bem bacana, que eu vou levar para o resto da minha vida essa sensação bem rica, velho foi não, Pedro, não foi, Pedro? então, a gente vai para aqui, meu povo aqui, ainda está aqui, aquela atração dos bacas mateiros aqui então, nisso, agora a gente vai lá para o milho, meu povo aí vocês já viram já caramba, que massa, velho que bacana, velho, que sensação bacana, massa é, uma coisa assim, que eu nunca tinha feito na minha vida para mim, eu gostei, para caramba se eu pudesse eu fazia assim, se a gente tivesse a oportunidade de estar em outros cantos eu fazia de novo, meu povo, fazia não, Pedro não fazia, Pedro eu vou ver quanto está o preço aqui do milho que eu vou comprar a minha mão, a minha mão não, né é, meia mão ô Moreno está por quanto, Mago? 55 valeu, esse aqui está por 55, meu povo está vendo, ali que a gente viu 50 esse aqui está por 55, ó mas assim, para onde vocês veem aqui, ó o que você olha para ser asa vocês veem montanhas, montanhas de milho, então, praticamente agora começou o milho de verdade eu vou comprar nos mais afastados, velho pois é mais barato então, eu vou ver os mais afastados aqui que é os mais baratos, mais em conta e eu vou ver aqui, se for uns 30 uns milho pequenininho, bacana, eu compro esse, ô Moreno esse aqui está por quanto? olha esse de 30 aí, tu vai botar meia mão aí vai deixar aqui, quando eu for eu pego vou botar aqui, vou comprar 30 mãos desse aqui, é 30 mãos não, né meia mão, que é 25, galerinha tá aí, meu povo eu vou para ali, velho caramba agora vai começar, meu povo eita eita caraca, velho que coisa linda, velho minha cultura é muito bonita, meu povo que massa, velho muito linda a nossa cultura a nossa raiz agora aqui está assim, né, meu povo agora a gente vai lá no milho, velho pois eu estava escolhendo o milho eu não queria perder essa parte bem bacana aí dos bacamateiros é, tudo é como é que se diz soltando aí faísca aí então, Pedro não queria perder essa oportunidade queria não, Pedro queria nada tá quanto é o milho, meu irmão? tá quanto é o milho? tá quanto? 50 reais isso aí, galera mas eu vou ali porque o dali é de 30, velho então eu estou doidinho para aquele de 30 lá, velho mas não, Pedro, eu vou para lá agora vamos lá, vamos ver essa parte que não tem sido de um bem que só dá-me fora como eu não tenho ninguém vou lá no Moreno lá que lá o milho está por 30, velho deixa eu ver lá aí deve estar tá quanto o milho, Moreno, aí? 40 mas o milho aqui é grande, velho bota a meia mão para mim aí meia mão bota aí aqui está grande, galera assim, meu povo tem milho de 30 tem milho de 50 tem milho de 40 tem milho de todo preço tá entendendo? agora esse de 40 está maior do que aquele de 30 lá que nós vimos então eu vou levar esse de 40 pois é dá 20 real, galerinha então assim, para eu e minha esposa para ela fazer cozinhado fazer guisado fazer cozinhado fazer palmonha fazer essas coisas então está super bacana, velho então esse aí eu vou levar sim é pois o preço está bem em conta caramba, velho ei, meu irmão como é que eu vou levar catinga da pôr esse saco, tá, velho tá doido eu vou levar na moto, danado esse meu, pô hã? cação de peixe mas eu sei, pô eu vou chegar lá em casa todo fedendo que é uma bexiga pronto, deixa aí, deixa aí caramba assim, meu povo deixa eu te falar uma coisa é, eu ia levar, galerinha mas assim, oxe, o saco está fedendo para caramba, velho então aquilo ali eu vou aquilo ali eu vou levar nada vai não, Pedro eu vou nada, velho oxe, a doido deixa eu ver quanto está mais ou menos por aqui está quanto esse milho aí, Mago? bota a boca agora tem um saco bem bacana para eu levar que eu vou de moto tá ligado? não, eu vou levar meia mão, pô é nada, eu vou pedir vou chamar a moto aí ele vai levar para nós valeu bota bom trabalho aí, meu irmão então, meu povo vou levar daqui oi tamo junto, garotinho então, meu povo vou levar daqui pois aqui o saco está bem filé, velho oi está doido então é exatamente o que vocês estão vendo aí, galerinha a feira do milho praticamente aí está o milho está em todo canto agora se vocês notarem no dia que a gente veio gravar praticamente só tinha umas três pessoas aí, ó agora para onde a gente vai, ó você vê que tem milho para tudo que é canto, velho agora a partir de agora vocês não vão nem ficar perreados com milho, pois a facilidade aí vai ser bem grande olha aí, galerão tá então, agora a facilidade vai ser bem grande para onde a gente for a gente vê milho para tudo que é lado aí, como eu falei tem de 30 tem de 40 tem de 50 assim, meu povo quanto mais vai aumentando o preço praticamente vai aumentando o tamanho do milho para que vocês já entendam então, é desse jeito aí vai, está de boa então, é desse jeito aí que vai funcionar e como funciona aqui, ó está vendo ô Pedro ainda vai chegar milho ainda, agora que vai chegar milho meu povo agora que vai chegar milho ainda, agora que vai chegar começar a chegar as carretas carretas não, né porque a carreta não tem como entrar aqui não mas aqueles caminhões aquelas aquelas caminhões aqueles caminhões truncados então, isso aqui daqui a pouco vai estar cobertão de milho, galerinha dito isso, meu povo é com essas imagens que vocês vêm daqui da da Seasa de Recife que vocês viram aí como é for um pouco da nossa cultura vocês viram aqui um pouco da venda do milho daqui de da Seasa de Recife então, até a próxima meu povo vira aí Pedro não te despedir de mim não Pedro eu quero te ver hoje então meu povo vira aí Pedro curtam galera compartilha e se inscreve meu povo no teu canal no meu que é o canal galerinha Coisa de Recife e é exatamente o canal do povo meu povo então vocês curtindo compartilhando vocês vão ajudar a Pedro para que outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho o nosso canal Coisa de Recife não conhece como é algumas partes de Recife através deste canal vocês vão conhecer meu povo então dito isso até a próxima meu povo nunca se esqueça garotinha que teu amigo Pedro ama todos vocês não se esqueça garotinha garotinha hoje teu amigo Pedro vai estar aqui todo santo dia trazendo uma imagem para vocês de algum canto de Recife e agora a gente vai investir forte aí no São João galera onde tiver coisa de São João milho festa nós vai estar lá presente meu povo então deixa eu ver 10 centavos aí Pedro eu quero ver um pouco aí que a zoada está aí ô Pedro tu estás aí na guerra do Afeganestão não galerinha aqui não é a guerra do Afeganestão aqui é apenas pessoas aí os bacamateiros é como é que se fala testando as espingadas para deixar já afiada porque o São João está muito próximo até a próxima meu povo ô Pedro deixa mais 10 centavos Pedro vou deixar aí 10 centavos para vocês pois vocês não podem ficar sem o chorinho que é o 10 centavos de imagem galerinha até a próxima meu povo